Chegou a nossa hora da pausa gostosa do café. Hoje a gente recebe, toda sexta-feira, né? Tem a ela, Nid Lins, a nossa caçadora de sabores. Tudo bom, Nid? Prazer em revê-la também. Tô revendo todo mundo hoje. Oi? Tô revendo todo mundo hoje aqui na apresentação. Não é? Batando a saudade. Batando a saudade, é verdade. Primeiro, parabéns pelo seu lançamento. Obrigada. O seu sucesso também. Não pude estar presente no lançamento, mas vou adquiri-lo, porque eu sei que é de muita qualidade e valoriza o que é nosso, né, Nid? Exatamente. Foi um sucesso, não foi? Foi, foi ótimo. Teve fila. Que bom. Fila, eu olhava assim, meu Deus, essa fila não vai acabar hoje. Como é que alguém precisa vender livro e ainda faz essa fila? Mas já tudo certo e teve apoio dos bares, dos restaurantes que estão no meu guia, eles levaram comidinha, então foi uma noite muito feliz. Uma noite da gastronomia Lagoana, né? Como é que compra o livro? É online? É online, tem uma livraria quilombada. É, no seu site, tá? No blog? Tá, tá. Tá no site, tá no Instagram, tem tudo lá. Ele entrega, aceita cartão, débito, crédito. Então acessa lá o TNH1 que tem as informações. Exatamente. Agora, Nid, hoje a gente traz uma notícia triste, né? A gente tinha perdido há pouco tempo uma das irmãs Rocha e hoje mais uma pessoa que é um ícone também da gastronomia, é o Bahia, né? É aí, o Bahia, né? O nome dele era Benedito, mas todo mundo só conhecia como Bahia. Aí a gente perguntou, tá, por que Bahia? Ele fez minha filha, eu não sei nem onde fica a Bahia. Era por causa de um jogador de futebol e ele ficou conhecido, era parecido com ele. Com um jogador que se chamava Bahia. Isso, Bahia. Então ficou. E aí se você ver nessa outra foto, em cima, tem ele com o presidente dos Estados Unidos, Obama. Fizemos a montagem com ele ali do lado do Obama. Foi, inclusive fui eu que fiz essa montagem, porque quando ele chegava lá ele ficava muito feliz porque tinha o presidente dos Estados Unidos Negro. E ele dizia, eu sou primo. E aí a gente fez essa montagem e ainda fez outra, ele comendo o Siri, que era um dos carro-chefe do restaurante do Barra do Bahia. E aí ele faleceu essa semana, Nidia? Faleceu essa semana, ele estava com câncer. Infelizmente, câncer é cruel. E ele era uma pessoa, além de muito humor, ele tinha, ele, inclusive no ano passado, quando eu entrevistei ele, ele falou, minha filha, eu tenho saúde de ferro. Eu nado 500 metros aqui na lagoa. Ele era ex-pescador e ele nadava todo dia. Então, pra mim, foi uma surpresa. Quando eu até liguei pra família, disse, vai ter o lançamento livre, eu quero o seu Bahia. E aí ele fez Nidia e o Bahia tá com câncer. E aí, isso foi segunda, na sexta-feira ele faleceu. Aos 80 anos, mais de 80 anos, né? E era o bar dele, que com certeza vai continuar funcionando, enfim, claro, até como uma homenagem a ele, os familiares devem falar. A família já estava, assim, ele estava lá e a família tomando conta, os filhos. Essa é a fritada de Siri, que eu acredito que é a melhor fritada de Siri do mundo. Aliás, do mundo porque não tem Siri, né? Então, em Alagoas mesmo, no Nordeste, no Brasil. Aí você vê que ele não economizava no Siri, né? Olha que é Siri. E a camada do ovo era fina. Então, era uma obra de arte. Não é aquela enganação, porque tem lugar que você vai comer que o recheio é no meio só, né? O resto é só massa. Nesse caso, não. Assim, é bem recheado, né? Você vê, parece uma fatia de bolo de Siri. E aí vinha o pirão. Então, eles vão continuar funcionando. Eu acho que a gente tem que ir lá, dar todo apoio. Marechal Deodoro? Marechal Deodoro, na beira da Lagoa, da cidade histórica. Da cidade histórica, legal. Então, ele fica na beira da Lagoa, é um bar que tem mais de 30 anos. E ele era uma pessoa, assim, que tratava todo mundo com alegria, assim. Ele vai fazer... A gente, quando chegar lá, vai sentir falta daquela alegria dele. Mas é sentir que ele está presente lá, através dessa gastronomia maravilhosa. Você mandou pra gente outra foto. Vamos ver qual é esse prato aí. Esse é o Siri, que é o Siri de coral. Inclusive, ele brincava muito. Ó, e se você chegar aqui e não tiver um Siri de coral, você ganha uma cerveja. Aí eu perguntei, alguém já ganhou uma cerveja? Ele fez nunca, porque tem sempre Siri de coral. Tem sempre Siri lá. Então, o humor dele era fundamental. Um alagoano, um cara que foi pescador e que botou o seu botequinho e que... Empreendeu, né? E faz mais de 30 anos, sustentou a família, os filhos que se formaram com o Siri de coral. E essa fritada de Siri. Também tem a peixada dele, que é bem tradicional. Mas, assim, a cara é a fritada de Siri, que é maravilhosa. Muito legal. Então, a nossa homenagem, então, aos sentimentos familiares, né? O Bahia e quem puder continuar indo, né? Frequentando o restaurante. Exatamente. E o bar continua aberto. O bar continua aberto, né? Pra gente matar a saudade desse senhor que fez história da gastronomia alagoana. E ele está no meu livro, né? É, ele está no livro. Então, vai lá também. É uma homenagem também pra sempre, pra eternidade. Lidy, muito obrigado pela sua participação. Prazer em conhecê-la. Saudade de comer o seu tempero. Agora, você está tendo aulas, né? É, do Senac. Faz alguns anos que eu experimento. Acho que a gente foi a peixada, você preparou pra gente lá? Ah, foi a peixada. Vamos, por favor, repetir a dose. Daqui a pouco, badanica. É verdade, vamos fazer. Um bom final de semana, um bom carnaval pra você. Pra vocês também, bom carnaval pra todo mundo. Se divirtam, vou dar dicas de quem está aberto, né? Ah, legal. Lá no TNH1.com.br. Então, preste atenção. A partir de sábado. A partir de sábado, acesso ao TNH1. O blog da Nid, o mais acessado do nosso TNH1. Pra vocês terem mais detalhes também aí sobre dicas de onde comer no carnaval. Nid, um bom carnaval pra você. Um bom carnaval pra todo mundo. Obrigado.